Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos propõe para esta terça-feira da 27ª Semana do Tempo Comum. Hoje é um dia muito especial. É a memória de São Francisco de Assis e é meu aniversário também, neste dia 4 de outubro. Eu quero fazer um grande apelo a vocês. Rezem por mim. Um Pai nosso ou uma Ave Maria já estão imensamente felizes. Você que é padre, que acompanha, se puder, coloque-me na Santa Missa e nas suas orações para que a cada dia mais eu seja fiel à vontade de Deus na minha vida, tá bom? Deus abençoe vocês. Mas vamos lá. A leitura de hoje se encontra lá em Gálatas, capítulo 1, versículos de 13 até o 24, que diz assim Irmãos, certamente ouvisteis falar como foi outrora a minha conduta no judaísmo, com que excessos perseguia e devastava a Igreja de Deus, e como progredia no judaísmo, mais do que muitos judeus de minha idade, mostrando-me extremamente zeloso das tradições paternas. Quando, porém, aquele que me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, se dignou revelar-me o seu filho para que eu pregasse entre os pagãos, não consultei carne nem sangue, nem subi logo a Jerusalém para estar com os que eram apóstolos antes de mim. Pelo contrário, parti para a Arábia e depois voltei ainda a Damasco. Três anos mais tarde, fui a Jerusalém para conhecer Cefas, e fiquei com ele quinze dias. E não estive com nenhum outro apóstolo a não ser Tiago, irmão do Senhor. Escrevendo estas coisas, afirmo diante de Deus que não estou mentindo. Depois, fui para as regiões da Síria e da Cilícia, ainda não era pessoalmente conhecido das igrejas da Judéia que estão em Cristo. Apenas tinha ouvido dizer que aquele que antes nos perseguia está agora pregando a fé que antes procurava destruir, e glorificavam a Deus por minha causa. Amados irmãos e irmãs, é interessante aqui o contexto porque Paulo começa a descrever a sua vida em poucas palavras aqui nesta Carta aos Gálatas. Ele começa, por exemplo, lembrando que ele era um judeu extremamente ferrenho. Mais do que ser judeu, ele era um fariseu. Ele era muito estudioso, muito inteligente. Então, ele de fato tinha excessos, e ele buscava perseguir a igreja de Deus. Ele até coloca no versículo 14, que ele progredia no judaísmo mais do que as pessoas de sua idade. Então, ele devia ser alguém extremamente conhecido e zeloso diante daquilo que ele buscava viver. Mas ele fala algo bonito. Que no versículo 15, Deus já havia chamado desde o ventre de sua mãe. Isso é bonito ser colocado para mostrar que é Deus quem chama. É Deus quem tem a iniciativa. Porque quando nós estamos no ventre da nossa mãe, a gente não pode fazer nada. Nós somos extremamente passivos. É Deus quem tem a atividade diante daquela situação. Ele vai dizer que Deus, então, revelou o seu filho para que ele pudesse pregar entre os pagãos. Paulo entende desde o início que a sua missão é evangelizar os pagãos. Ele vai falar que não vai subir logo para Jerusalém, que era inclusive onde ficava a sede, digamos assim, naquele momento. Mas depois ele vai até Pedro e fica com ele 15 dias. E ele vai falar isso para mostrar que ele está em unidade com a igreja. Enquanto aqueles judaísantes falavam, como eu falava no vídeo da segunda-feira, que Paulo não tinha nenhuma ligação com a igreja, ele está mostrando que sim, tinha. Ele tinha ligação com o próprio Pedro. E aí eu quero chamar a atenção o seguinte, para que a gente possa perceber. Que foco aqui pode trazer para a gente? Duas coisas. Nós podemos ser como Paulo, muitas vezes ter muitos excessos. E esses excessos, às vezes há coisas que não deveriam ser excessivas, nos faz nos distanciar de Deus. Isso é muito prejudicial para a nossa caminhada de fé. Segunda coisa importante, quero chamar a atenção, é o chamado que vem desde o ventre materno. Nós precisamos lembrar que o chamado provém de Deus. Não é porque eu sou inteligente, não é porque eu sei falar bem, nada disso. É Deus quem nos chama. Por quê? Porque ele sabe. Coloca isso na sua cabeça. Tida a sua mentalidade, a compreensão errônea, de que Deus nos chama porque na verdade a gente é inteligente, porque a gente tem isso ou aquilo, porque temos mais tempo. Deus não faz isso. A dinâmica de Deus é completamente diferente. Que Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã. Eu te aguardo daqui a pouquinho para o nosso estudo e meditação do Evangelho desta terça-feira. Até já.